Com 15 anos, comecei a namorar, o meu primeiro namorado. Comecei a namorar com uma pessoa. E desses, dos 15, é o 51. Eu fiquei com ele... Eu a vida inteira, velho. 36 anos. Então, a minha formação, como pessoa, como... Profissional. Profissional. Eu comecei a namorar com essa pessoa, e essa pessoa tinha 19, ia fazer 20. Era 5 anos mais velho. Na época que eu comecei a namorar, era um absurdo. 15 com 20, quase 20. E a gente lia muito. Agora, é engraçado que o nosso encantamento, o apaixonamento, começou por uma amizade. E a gente ouvia muito música, e a gente lia muito, e eu falava muito dos livros que eu lia. Claro que namorava. Mas o nosso encontro não era somente para dar beijo na boca e ficar se abraçando. A gente conversava muito. Então, a minha formação toda foi com essa pessoa. Oito anos depois, a gente casou. Depois de dois anos de casada, a gente teve um filho. E a gente viveu a vida toda muito junto. Mas não era um junto que era grúdio, porque eu sempre construí a minha vida. Estudei, estudei, trabalhei, fiz pós. Saí dos vários trabalhos quando eu não me sentia feliz. E ele sempre na mesma empresa. Há dois anos atrás, ele precisou voltar para a casa do pai. Deus chamou. E eu ressignifiquei a minha vida. Estou ressignificando. O luto nunca acaba. Ele muda de fases. O luto de você perder o animal, você perder a mãe, você perder um amigo, você se mudar, você perder o emprego. Mas tem uma coisa muito interessante na minha história, na nossa história, que foi que a gente construiu a nossa vida e quando a gente casou, que era a fé. Algo que nos unia. Algo que foi... Eu não conhecia ele na rua. Eu não conhecia ele num bar. Eu não conhecia ele através... Eu conhecia ele na minha casa. O namorado de uma tia minha foi com ele na minha casa. E eu me lembro perfeitamente deste dia. E não foi por acaso. Eu não procurei aquele amor na rua. Ele me encontrou. Dali eu comecei a perceber que não existe coincidência, sincronicidade, que Deus opera de várias formas quando ele quer que as coisas aconteçam. Da mesma forma, o seu convite para mim. Desde já eu agradeço. Então, com ele, me incentivava muito. Nunca foi uma relação tóxica, narcisista. Nunca foi uma relação que me aprisionava. Pelo contrário. Eu tinha questões de timidez. Eu tinha questões de introspecção. E ele também, e através da música, de várias bandas que a gente conseguiu curtir, de vários livros. A gente começou a crescer, a crescer, a expandir. E formamos uma família, eu, ele e um filho. E daí foi uma longa história. Eu quero dizer, quando ele passou por uma situação da doença, eu tive que fechar uma empresa que eu tinha, para cuidar, no período de 2020, da pandemia. Deixei um ano e pouco na mão de funcionários. Eu tinha uma pet shopping, depois que eu deixei de lecionar, que é uma outra história. E aí, fiquei com ele, cuidando, médicos e tal. Enfim, depois ele morreu. Não, fez um transplante. Desse transplante, ele ficou bem oito meses e depois teve um AVC, agarradinho, agarradinho em minha mão. Nunca perguntei assim a Deus, ao universo. Eu sou, como religião, prática religiosa, eu sempre pratico a fé católica. Religião católica, matizada, casada, crismada, catequista de adultos. Ensinei, em vários anos, grupos de catequese, formação para pais e padrinhos, eu e ele. Como prática de fé, eu lido com a espiritualidade. Deus, o universo, o cosmo, o mar, o céu, a lua, a estrela, sempre assim. Nossa Senhora. Não, então, eu vejo que esse Deus que está aqui, também está aí em você, independente da sua prática religiosa. Sim, exatamente. E aí, eu nunca questionei a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tudo que acontecia, eu dizia, o que é que eu posso aprender com isto? O que é que eu posso aprender disto? Eu tive uma vida inteira com essa pessoa. De um senhor, sem uma briga. Eu estou falando aqui, vai chegar a mídia, quem me conhece, vai dizer, é verdade. Caraca. E quem me conhecia e conhecia ele, ou me via, via ele, via ele, e quem via ele, me via. Hoje eu consigo falar sem me emocionar. São dois anos e algum pouquinho sem... Nessa outra esfera que ele está, em outro plano. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que deste dia eu perguntei assim a Deus, o que é que eu posso fazer? E agora eu vou fazer o que com esse amor? Eu tinha tanto amor pelaquela pessoa, tanto respeito, tanta consideração por tudo. Com uma vida plena, feliz, sem uma mágoa. Ficamos 40 dias da primeira vez no hospital. Nós dois sozinhos, em um quarto, em pandemia, de transplantados. Ele fez transplante de medoa. Não podia sair, receber ninguém, nem minha mãe, nem meu filho, nem meu cachorro. Passamos Natal no hospital. Passamos vários feriados no hospital. E eu e ele, e eu gravava vídeos. E eu postava no meu Instagram. Você se emociona se falar o nome dele? Não. Tá. Pode mencionar. Carlos. Pode mencionar. Carlos Canário. Tá. Hoje eu sou... Eu sou Mônica Ribeiro. Quando eu casei, eu... A gente casou, eu acolhi o sobrenome dele, Canário. Naquela época já não estavam fazendo isso. Mas eu queria. E aí, na minha adolescência toda, a Mônica Ribeiro, que é o nome de meu avô, e o Canário dele. Quando eu comecei a dar aula, ensinar, ensinei durante alguns anos, muitos anos, eu era conhecida. Canário, Canário, ou pássara. Eu hoje sou viúva. E não tenho ninguém. Esse espaço não pode ser preenchido com qualquer pessoa. Não porque precise ser igual a ele, mas é porque tem que ser meu amigo, tem que ser minha amiga, tem que ser a pessoa que me preencha no sentido das trocas afetivas, respeitosas, que tenha conteúdo. E ele era uma pessoa de conteúdo. Uau. E eu, assim, no caso, quando ele faleceu, eu fiquei... Eu nunca fiquei no lugar da queixa. Eu tenho um perfil que eu não costumava dar trabalho a meus pais, a meus irmãos, a parente, nenhum amigo. Um estilo altruísta, independente. Sempre resolvi minhas coisas só. Até com ele mesmo. A gente se entendia muito bem, ele confiava muito em mim e eu nele. Não tinha negócio de briga, de ciúme, nada disso. E eu sempre deixando ele livre. Ele trabalhava de turnos. E eu trabalhava durante a semana e às vezes tinha final de semana que a gente só passeia, cumprimentava com um beijo, aquele abraço bem apertado, em trânsito. Ele saindo pra trabalhar, eu indo pra escola. Eu voltando da escola, corrigindo prova. Mas quando a gente tava junto, quando a gente tava de folga, aí a gente se entregava. Célular desligado, passear mesmo, cuidar do nosso filho, ler, conversar. Em casa, ouvindo música, eu adoro cozinhar, faço muita coisa gostosa. E ele adorava quando eu comia, porque taurina adora comer. Não sei nem qual é o seu signo. Mas você me entrevista, mas eu também entrevista. E aí, ele... Era assim. Então eu disse, poxa, eu não posso ficar perguntando a Deus por que isso aconteceu comigo. Eu não sou melhor do que pessoa nenhuma. E aí eu disse, Deus começou a me responder de que forma. E aí? Eu chamo isso de intuição. Quando você tem uma ideia, quando você tem um insight, você pode dizer, eu tenho insight. Sim. Eu vou mudar de caminho, ou eu tive uma ideia. Quando a gente lida com a espiritualidade, o que é a espiritualidade? É sentir Deus aqui, em todo lugar. Eu sinto, eu falo de intuição. Mas assim, há quem diga, assisto sentido. Há quem fale que é uma ideia, uma criação. Está tudo certo. Então, eu estava sem a minha loja, que era uma coisa que já estava há seis anos. Já fazia parte da sua rotina. Da minha rotina. Eu já tinha me desfeito. Eu já não estava mais na sala de aula. Eu já tinha feito a especialização em psicopedagogia, desenvolvimento humano. Então, lá em 2015, 2013. E agora? Eu perguntei somente isso. Você estava sentindo um vazio, no caso? Profundo. Você estava precisando de um preenchimento. Perfeito. Eu estava com um vazio profundo. E que minha família tem uma rede de apoio fantástica. Minha mãe, meus irmãos, minha tia. Mas eu sentia um vazio profundo. Mas eu não podia dizer isso às pessoas. Porque eu estava na casa de todo mundo. Todo mundo me pegava. Eu dirijo, tenho o meu carro. Mas as pessoas me... Amigos. Mas eu me sentia completamente vazia, querendo ficar sol. Querendo ficar sol. Mas não era depressão. Era para pensar, para me ouvir, para me escutar. O que você vai fazer de sua vida? Meu filho falou. Minha mãe, você precisa voltar a estudar. Você precisa fazer alguma coisa. Porque você não faz direito. Porque ele acha que tem um perfil. Tem mesmo. Para defender as causas e tal. Só que eu sou da área da educação. E a área da educação abrange tudo. Abrange a escuta. Abrange o ensino. Abrange a defesa. Não. Não quero mais voltar para a faculdade, não. Eu não estou com paciência nenhuma. Era assim que eu falava. Não estou com paciência nenhuma de sentar, fazer trabalho em grupo e fazer prova com slide. Aí ele dizia, você não pode ficar em casa desse jeito. E eu realmente. Porque quando eu fechei a minha loja, eu botei tudo no galpão. E ainda está lá. Adormecido. Só apenas dei um tempo. Mas eu sei que eu não quero voltar mais para fazer isso. E aí eu comecei a estudar. Fazendo uma nova pós-graduação. Há um ano e meio atrás. Para ampliar os meus conhecimentos acerca de avaliação, de aprendizagem, de processo, de escuta, de empatia. Sim. E psicoterapia. Como eu lidava com crianças entrando na pré-adolescência, eu comecei a desenvolver mais o gosto para... Hoje eu lido mais com adultos. Sim. E nos atendimentos com pais, eu percebia também uma carência nesses pais. Eles iam para falar dos filhos, mas eu vi o espelhamento. Que os filhos eram reflexos deles e são, e somos, de nossos pais, amigos e tal. Eu disse, não, aí tem uma coisa. Eu comecei a estudar. Fazer outras pós. Nesse íntere, que eu fiquei em casa, eu estou... Concluí mais três pós-graduações. Uau. Foi. Às vezes eu ficava seis horas. Seis horas assistindo... Aulas. Então, eu concluía de forma remota e fazendo prova a cada três dias. Eu assistia seis aulas e na sexta-feira fazia uma prova. Às vezes fazia na quinta para a sexta... Relaxar. Relaxar. E aí começou a aflorar. Eu comecei a ficar, a ser feliz. A me encontrar novamente. Puxa, isso aqui... Eu já tinha lido isso. No momento de validar os meus cursos com a academia, que eu faço parte, de psicoterapia e terapeutas integrativos, holísticos, fundamentais e tal, tal, tal. Aí eles pediram para enviar todos os diplomas, o que eu tinha feito, cursos de extensão com com mais de sessenta horas. Não é uma palestra, enfim. Então, esses que eu já tinha feito com gente, mas eu também já estou com cinquenta anos. Cinquenta e um pouquinho. Gente, eu já fiz isso tudo. Eu nunca... Eu não conseguia perceber. Que eu já tinha feito algumas coisinhas. Não era tanto. E aí, quando o validou, apareceu o meu nome lá no link, aprovado. Faço parte da BRAF e tal, tal. E vem atendimento. E eu caladinha, sem falar com familiares. Na minha, fazendo o meu trabalho. Sim. Só para me sentir preenchida. Preenchida. Nesse íntegro, pessoas se afastaram. Nesse íntegro, pessoas novas chegaram. Porque nem todo mundo está disposto a lidar com o luto, com a tristeza, com o vazio do outro. E esses cursos estavam justamente me ajudando. Qual? Porque quando eu fiquei logo viúva, foi em julho de 2022, a primeira coisa que eu fiz, quando eu saí, foi eu entrei naquela livraria no shopping, em Salvador, e comprei três livros sobre o luto. Porque eu não gosto que as pessoas me digam que eu preciso ler como ser rico antes de ter dinheiro. Eu preciso ler. Você vai me falar, mas eu só vou aprender. Se você ler. Se eu ler. Então, eu comprei três livros. Tudo que você precisa saber. Luto. Um sentimento que precisa ser vivido. E esses livros, eu comecei a postar no meu Instagram pessoal, que é fechado. Eu tenho duzentos e poucas pessoas. Comecei a postar alguns textos, algo que me... E comecei a entender que pessoas não têm como lidar. Eu não posso cobrar de você, de o seu, que você me dê uma atenção no momento que eu estou vulnerável. Embora eu precise da sua atenção, queira a sua atenção. Mas se você não tiver hábito, eu vou... Hoje eu tenho capacidade para entender. Por quê? Porque a minha vulnerabilidade, se você também não estiver preparado para passar por... Para lidar com a minha vulnerabilidade, você também cai. Então, foi a partir desses livros que eu comecei a ler. Depois eu comecei a ler de Alexandre Gruber, eu gosto muito, Existência Espiritual. Depois eu comecei, Tudo que o seu coração precisa lhe dizer. Então, eu fui passando etapas. Esses livros tudo para viver o luto, Mônica? É. Eu vou fazer uma pergunta, então, assim, no sentido de que vai ajudar muitas pessoas. Porque quer queira, quer não, é um problema que acontece praticamente todos os dias. Todos os dias. E ao longo da nossa vida, a gente vai passar por isso muitas vezes. Muitas vezes. E aí a pergunta que vai é... De tudo isso que você aprendeu, de que forma você indicaria que as pessoas passassem e vivessem, de fato, o luto? Tem gente que não vive o luto, que é... Ah, não, eu sou forte. É importante viver o luto? De que forma você falaria para essa pessoa atravessar por esse momento? Então, o luto, todo dia, se a gente imaginar, a gente passa o luto. E, na realidade, o diocinho de ontem não é o mesmo diocinho de hoje. Certamente. Você ouve uma música que mexe com você. Você tem um amigo que vai precisar se despedir. E eu digo o seguinte. Primeiro, respeite o seu processo. As pessoas vão dizer para você assim... Ah, mude isto. Saia desta energia. Ficar assim não adianta. O luto, quando ele é bem vivido, você não fica com memórias ruins. Você tem que trazer as memórias boas. Você tem que abraçar também a sua vulnerabilidade. Eu quero chegar, na nossa conversa, no autoconhecimento. Eu queria entender o que eu estava sentindo. Eu tinha um suporte familiar. Eu tinha... Mas eu perdi o meu grande amor. Eu perdi o meu grande amigo. Eu perdi o meu grande parceiro. Mas não era uma tristeza. Porque da perda em si. Era o lamento da presença que ele... Da importância dessa pessoa na minha vida. Aí eu comecei a dizer. Mas ele não deixou de ser importante. Assim como minha avó. Meu vizinho que se mudou. Minha sobrinha que foi embora. Com a filha e o marido para outro país. Então são diferentes tipos de luto. A fé nos ajuda. Da comunidade religiosa em que você faz parte. E nos ajuda. Já bebeu água? Aí sim, Mônica. Beba a sua aguinha. Beba a minha aguinha. Porque eu trabalho com a voz. E às vezes eu fico muito louco. Enfim, obrigada. E os lutos são diferentes. Meu filho perdeu um pai. Um amigo. Um parceiro de futebol desde três anos. Mas eu comecei a perceber. Porque eu sou muito observadora. Que, óbvio que para ele é diferente. Porque ele tem a cara ao dele. Ele tem a namorada já de um bom. Estão construindo a história deles. E no luto dele, ela estava lá para abraçar. No meu luto, minha mãe me abraçava meus irmãos. Mas não era o abraço do meu amor. Porque é diferente aquele abraço do seu homem, da pessoa que lhe envolve. Ou da sua mulher. Não estou falando aqui da pessoa, daquela que você quer. É diferente o tipo do abraço. É diferente o tipo do bom dia. Então eu comecei, eu já fazia terapia. Óbvio que para eu entender o outro, eu preciso também me entender. Total. E aí minha médica, a minha, tanto a psicóloga como a psiquiatra, falaram, não, você está certa, vai ressignificando, procure algo que você gosta de fazer. Eu comecei a fazer outros cursos ligados a terapias, comportamentais, comunicação não violenta, desenvolvimento humano, neurolinguística e plasticidade. tudo isto para poder me entender. Ok. Mas à medida que nestas aulas, nestes cursos, eu fui fazendo também testes e simulação de atendimento e percebendo que as coisas fogem ao nosso controle. Porque quando elas fogem, o que a gente pode fazer? Ou ficar no lugar do lamento ou a gente Tomar uma ação. Tomar uma ação. E sair do lugar é a melhor coisa do mundo. Eu não quero que as pessoas me olhem como uma pessoa incapaz. Porque já tem esse estigma, né? De uma pessoa jovem, mesmo sendo jovem, com as faculdades mentais perfeitas, as pessoas dizem não, mas coitada, desamparada, viúva. Não, eu agora digo assim, eu perdi meu amor, eu estou, meu estado civil. Mas a vulnerabilidade depende do lugar que você se coloca. Sim. E eu vou sair desse lugar. Porque a capacidade de amar que está aqui não depende de quem eu dê o amor. Eu vou continuar amando você que eu não conhecia. As pessoas vão dizer, você é louco, o que ela está falando é maluquice. É, porque quando a gente percebe que todos nós somos um, todos nós saímos da mesma centelha divina, que todos nós saímos da mesma sopro, que todos nós também carregamos nosso lado luz, nosso lado sombra. Então comecei a falar isso e eu já fazia isto exatamente com minha família, com meus irmãos, com meus amigos, pessoas que não me conhecem, ou me conhecem pouco, mas não é possível, tão pouco tempo você conseguir me descrever assim. É porque com a comunicação não violenta, a gente desenvolve também técnicas do olhar para além do seu olho, a sua postura. Não é porque eu estou aqui para te analisar, mas é porque eu sei que você tem uma história. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo, porque talvez o que eu traga para você também dispare gatilhos em você. E eu comecei a dizer, está tudo certo, as pessoas não são obrigadas a me amar, o amor que tem aqui dentro de mim é meu. Você lança um amor, você me deu essa xícara de presente, por exemplo, faço dela o que eu quiser, eu posso usar para beber água, eu posso usar para botar flores, eu posso usar para botar caneta, ou posso nem usar e botar na estante. Nós precisamos aprender a aceitar o amor do outro ou não. E também a respeitar que o amor, por exemplo, olha o senhor, você é um cara que eu quero trazer para a minha vida. A cultura hoje acha assim, você é uma pessoa que eu quero trazer você para a minha vida, acha que eu tenho interesse em você como homem? Não. É uma pessoa que vale a pena ter no meu círculo, porque eu sou uma pessoa que embora fale muito, embora eu seja, mas eu sou uma pessoa para poucos. Isso não é ser para poucos, não é soberba, não é metadez, não, não é nada, é só você preservar a energia, porque as minhas relações e interações têm troca energética. Total. Meu coração sente a vibração e aí seu perfil empata, que você me perguntou. Isso, isso. Tem quantos perfis? Quais são os perfis que existem e como é que a gente consegue identificar isso? Tem que ir para o terapeuta? Não. Você pode buscar. Se você, a gente acha que a gente se conhece. Você diz assim, ah, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou uma pessoa que às vezes eu me fecho, eu sou uma pessoa que às vezes, enfim, ah, eu tenho tudo dor, eu sou uma pessoa que eu não quero dar. Tem o perfil empata, tem o perfil que é uma pessoa totalmente egoísta, que é o oposto. São dimensões de autoconhecimento que passam pelo ego. Tá. Nosso ego, óbvio, eu não vou entrar no método da psicologia, da psicanálise, nem vou falar assim, o ego são as nossas vontades. Nossas vontades e muitas vezes elas são conscientes e inconscientes. Qual é a vontade do ego? Aí eu quero hoje sair com essa blusa branca que eu quero, e por coincidência nós estamos de branca. É aí. Né? Energia. Sim. Hoje eu quero usar. É meu ego, hoje eu quero sair porque eu me sinto mais bonito. Uma atitude inconsciente do ego, às vezes a gente não sabe, eu vou fazer isso para chamar atenção, porque é importante que as pessoas achem que eu sou isso, a vaidade é extrema. Sim. Então o perfil do empata é aquele que independentemente de ter vínculo afetivo, de eu lhe conhecer, você é uma pessoa que se cair, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para lhe ajudar. se você chegar e eu perceber que você está triste, não vou puxar a conversa com você a qualquer custo, mas se eu perceber você quer ajuda, você está precisando disso, o empate ele vai fazer de uma forma que você saia de junto de mim, melhor. Top. É um bom samaritano, é? É um bom samaritano. É, mais ou menos isso? É, mais ou menos. Deixa eu te perguntar, no marketing digital, Mônica, a gente costuma falar sobre o avatar transformado. Sim. O que seria o avatar transformado para quem está assistindo e acompanhando o nosso ColaboraCast? É, o que a gente consegue oferecer de transformação para a pessoa? Sim. É, a gíria é que a gente não compra uma furadeira porque a gente quer furar e outros falavam, não, você não comprou a furadeira, você compra o buraco na parede. Outros vão além e dizem, a pessoa não quer nem a furadeira nem um buraco na parede, que é o quadro lá. Essa seria a transformação, é o que a pessoa quer ao comprar uma furadeira, não um produto de si. Ao ouvi-la falar, eu percebo que você é o seu próprio avatar transformado, tá? Você pode ter aí um milhão de clientes, talvez, mas... Ah, ele deve. Ainda. Vai chegar lá. Vai chegar. Dentro da dor está o propósito. Não sei se você já conseguiu identificar isso na sua vida também. dentro das suas grandes dores, ali você encontra o seu grande propósito. E me conta aí, você sendo o avatar transformado hoje do produto que você trabalha em atendimento, primeiro, eu gostaria que você me explicasse quem é que precisa ter um profissional como você, que tipo de pessoa precisa, é pra todo mundo, precisa ter terapia, e depois aí você me explica essa questão do avatar transformado. Então, excelente essa pergunta, porque o ideal é que todas as pessoas tivessem acesso a um momento, uma vez por semana, a um momento para autoconhecimento. Ok. O autoconhecimento nunca se esgota, já que nós vivemos num mundo cíclico e que o tempo todo está em constante mudança. o ideal era que nas escolas, algumas escolas já tem o momento do SOI, que a gente falava SOI, Serviço de Orientação Educacional, aí a criança ia lá, conversava com a pedagoga, mas só são chamadas as crianças que apresentam já um descompasso, vou falar desde o início, né? O ideal era que todo mundo tivesse um acesso a uma escuta empática, o que é uma escuta empática, Dilcinho? Todo mundo quer ser escutado, independentemente do seu erro, independentemente do que você fez, a escuta empática é aquela escuta que você ouve, eu estou aqui, Dilcinho, para lhe escutar, mas você traz um monte de crenças limitantes na fase adulta, a criança ainda não tem noção, a adolescente ainda não tem noção, quando a gente cresce, a gente é cheio de crenças limitantes, e o que são crenças limitantes? Não são totalmente ligadas à religião, fé, espiritualidade, crença de não merecimento, crença de escassez, pessimismo, tudo isso envolve um monte de situações que estão ligadas à família, o meio que a gente foi criado. Então, por exemplo, se você tem um espírito arrojado, um espírito que eu falo, uma alma, um ânimo, que mesmo diante das adversidades que todos nós passamos, a gente tem uma capacidade de autorregular isto, não é deixar de sofrer, mas eu não posso ficar paralisada no luto lá atrás. Tem milhares de coisas ainda para serem resolvidas, burocráticas, mas eu tenho que dar seguimento à minha vida. tem pessoas que não tem força, não acham fora, mas a gente não tem que esperar de fora, tem que buscar dentro. Você me fez a pergunta se todo mundo precisa. O ideal seria que todo mundo tivesse acesso a um psicólogo, a um psicoterapeuta, a um psicopedagogo, em todas as áreas, nas empresas. São médicos ou profissionais liberais, Mônica? Veja bem. O terapeuta em si, no caso? Não, não são liberais, é uma formação, por exemplo, eu tenho uma formação em pedagogia, especialização em psicopedagogia e especialização em comunicação não violenta, em desenvolvimento humano, cognitivo, que entra as neurolinguísticas, que entra a plasticidade, as relações e tudo isso tem a ver com a pedagogia. Também, porque você é o modo dos operandos, como você vai gerenciar uma determinada situação. O psicólogo trabalha com linhas de comportamento, aí entra também por outras áreas, psicopatias, esquizofrenias, outras situações ligadas também. O psiquiatra é um médico e aí ele já transcreve a medicação. O psicoterapeuta não entra na área da medicação e nem invalida. eu penso que é um trabalho em conjunto. Complementar, né? Mônica, Mônica como pessoa. Eu sou acompanhada por uma psiquiatra, embora não use medicamento, que eu preciso ter uma psiquiatra que olhe se meus hormônios estão bem. Entendeu? Eu não olho exames médicos. Eu não dou atestado médio. Terapeutas não têm esse poder de passar, nem é o poder, não tem esta autorização. porque às vezes a gente coloca palavras e eu como professora também, eu gosto de colocar as palavras. O professor tem a capacidade de avaliar o aluno dentro daquele limite. Eu não posso avaliar uma prova de matemática se a minha especialização for língua portuguesa. Sim, sim. Assim também a gente respeita. O psiquiatra, vamos pensar do macro para o mínimo. O psiquiatra, ele tem a gerência de olhar os exames, os neuros e tal, 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 e transcrever uma medicação que vai trazer um alívio. Mas o psiquiatra também prescreve a psicoterapia. Por quê? É a escuta empática que ele, mesmo sendo psiquiatra, mesmo ele entendendo, ele também vai precisar ser escutado. Então não existe, só porque eu sou psiquiatra, um exemplo, que eu não vou precisar de um psicoterapeuta. por quê? Porque assim, é não tecer juízo. Mesmo que você considere que você está errado, que você causou um mal a um irmão, que você foi grosso com o seu vizinho, você se arrependa, mas o seu orgulho, o seu ego, não deixa você pedir desculpas. Certo. Tem pessoas assim, né? Sim. É um perfil. E na conversa psicoterapêutica, eu não estou aqui para ajudar a dizer que o senhor você agiu errado, mas você tem o direito de me dizer. À medida que você fala, a resposta já está dentro de você. Então você responde, você me diz, e ao mesmo tempo você vai ressignificando aquele sentimento. Mas o que é que... Qual é a intervenção? Isso. Qual o papel do terapeuta aí nessa conversa? Aí você me diz, eu vou, a gente vai conversar, e eu posso dizer assim, vamos simular aqui um... Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer? Você cria aí uma situação assim, que você se sente culpado. Vá. Caraca. Vou trazer em fatos reais. Estava até conversando com o meu amigo Rafa. Você que sabe, não se sutar. Não tem problema. Quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu. E por muito tempo, eu ficava me questionando sobre coisas que eu imaginava que meu pai fazia comigo, e só descobri depois que não fazia. Por exemplo, meu pai me bateu uma vez só em toda a vida, nos 17 anos, e foi por uma injustiça. E eu carreguei aquilo para a vida o tempo inteiro. A injustiça era, eu fui comprar uma bebida para o meu pai. No caminho, tinha uns colegas de rua que estavam fumando. E quando eu voltei com a bebida, esses colegas me pararam para pedir dinheiro para interar, para comprar mais cigarros. Eu disse, cara, não tenho o dinheiro que era do meu pai para comprar a bebida dele. Meu tio, que é o irmão mais velho do meu pai, vinha passando. E vi eu parado no meio dos meninos que estavam fumando. E o senhor tinha parado para passar essa informação anterior. E meu tio chegou na minha frente lá, falou para o meu pai, olha, meu filho estava envolvido lá com os meninos fumando. Cara, eu tomei ele uma surra, assim, doeu mais. A injustiça do que... As palmadas doeram demais, que era com palmatória, mas a injustiça. E eu, caraca, passei a vida toda sendo que meu pai tinha me batido a vida inteira. E o senhor tinha tomado essa surra e por injustiça. Claro, hoje já ressignifiquei, já entendi o momento, já sei o que foi. Mas até chegar nisso, foi terrível. Sim. Você consegue ajudar com isso? Sim. Pronto, vai lá. E aí eu escuto você, foi excelente a sua, o seu exemplo, a sua história, e eu consigo entender que, eu digo assim, você não foi a única pessoa e nem a única pessoa que me traz uma situação assim. Aquilo te marcou tanto que você ficou mexido com essa situação e você ficou mexido mas o que você aprendeu mais foi que você imaginou que você tivesse apanhado mais vezes do que de fato você apanhou. E guardou isso pra você durante muito tempo e acredito que tenha sido difícil falar dessa situação sem sentir aquela dor, aquela sensação de desamparo e de injustiça também. porque seu tio foi injusto ele só olhou um lado da moeda. Mas a gente faz isso. Antigamente os nossos pais parentes pediam pra comprar cigarro e eu com 10, 12 anos garrafa de cerveja na frente. Hoje em dia a gente já não pode fazer isso com uma jovem, um adolescente. Então eu digo isso a você assim, essa situação com o seu pai você e seu pai você só conseguiu perceber depois porque na sua história tem a real história e tem aquela que você para se sentir melhor você ainda amplia pra você mesmo a sua história. E aí eu digo isto, mas como é que você pode fazer pra você se sentir melhor pra que isso não doa? Ou então você diz não, Mônica, mas eu já ressignifiquei isso. Aí eu falo ah, meu senhor, já ressignificou? Você quer descobrir aqui na carta que a taroterapia entra também como uma ferramenta de autoconhecimento quando há embargo de você querer falar não foi o seu caso, você falou tudo. E aí eu digo assim, mas você precisa primeiro praticar o auto perdão entender o lugar de seu pai. Olha só a diferença. Porque geralmente a gente alimenta um rancor durante muitos anos que nos paralisa durante a vida inteira. Essa cobrança do seu pai às vezes pode ter lhe afetado, não estou dizendo que aqui, em forma de amar. Porque você foi tão cobrado e chegou até a apanhar de forma injusta com 17 anos, que é uma idade marcante. Não, um pouco antes, né? 17 ele morreu, tá? Sim, foi antes, né? É, foi antes. Então com 17 você já passando para a fase adulta, embora já tivesse amadurecido naquela surra, para que serviu aquilo? Para te dizer assim, hoje eu entendo, foi uma correção, porque também ele tinha os motivos dele. se você olhar que seu pai lhe bateu, que seu tio lhe chamou atenção e que ambos tinham um modelo, um modelo de criação diferente do que você acreditava ou acredita, você começa a perceber que as coisas doeram, mas que cada um tem o seu peso. Sim. Porque a gente cria muitas expectativas, as expectativas que você está criando em cima da minha conversa, elas podem estar sendo desconstruídas agora, porque a gente cria uma expectativa, porque a gente quer que as pessoas respondam o que eu quero para satisfazer aquilo. Sim. Mas o que eu quero lhe dizer é que a conversa empata, uma comunicação não violenta, ela perpassa pelo entendimento, eu consigo pensar em seu pai sem nem ter a ver do seu pai, eu consigo estar vendo o seu tio na rua, que deve ter também tomado uma surra na época dele e que seu avô pode ter batido nele, e aí ele diz eu apanhei, ele também vai, eu vou fazer de tudo para que ele também apanhe, a gente não apoia, agora eu não estou julgando, eu só estou tentando entender que a gente repete padrões e que às vezes nem todo adolescente tem um preparo para entender, ah, mas meu pai me corrigiu naquela época porque era o que ele tinha naquele momento para fazer. Você, talvez em outro momento, seu pai, você foi comprar uma bebida, ele estava esperando você para tomar uma bebida, de algum modo, eu não sei se foi a primeira bebida, aí se eu for aprofundar, você lembra se ele já estava bebendo? Você lembra se ele ia começar a beber? Você entende que há todo um arcabouço, há muita coisa envolvida, mas não, você faz um recorte porque você também era joia, porque você também era uma criança, porque você também estava em uma fase de amadurecimento, porque você também estava passando por uma pressão com seus amigos que queriam dinheiro e você não queria decepcionar os amigos que fumavam e seu tio já julgou você também como um fumante. Então tem toda uma questão aí que a gente só julga o amor que não foi dado. Eu gosto de trazer para o amor. Certo. Mas aí a gente tem que entender que você recebeu o amor que ele tinha condição de ter lhe dado, mesmo que tenha sido embora apresentado com uma surra. E isso é que está toda a estrutura do autoconhecimento, que o psicoterapeuta, o terapeuta holístico, integrativo, comportamental, cognitivo, da forma como quiser ser chamado, a gente está aqui para falar, para fazer você que essa dor não seja, não fique aí muito tempo. e essa dor vai fazendo você curar dores desse seu tio. E vai fazendo você curar uma hostilidade de um colega seu. Aí se você, por exemplo, você me diz assim, mas Mônica, por que eu ainda sinto isso? Vou dizer, mas você sente, você tem todo de... Olha a minha própria conversa do terapeuta. Não é passando manteiga para você achar que o mundo é azul, não. É falando a real, de forma empática. Olha, Dilcinho, você se sentiu assim naquele momento, mas você já parou para pensar que seu pai tinha as razões dele? Será que naquele momento ele estava empregado? Será que naquele momento financeiramente ele estava bem? Será que naquele momento com sua mãe ou com sua avó ou tinha alguém doente e ele não queria mais um problema na vida dele? Porque aí você passa, não é fantasiar um pai, por favor, tóxico, narcisista, manipulador, agressivo, não é fantasiar. Vai de... O contexto. E mesmo que tenha sido um pai tóxico, narcisista, manipulador, não é o caso do seu. Estou trazendo aqui. Tá, fique à vontade. É... Hostil, duro, ou você dizia assim, pai, eu tive uma nota ótima, ele não faz mais do que sua obrigação. Ou um pai que ele podia ter lhe dado algo e não deu. Bom, se você entende que era o desejo dele agir daquela forma, que tá tudo certo, porque olha o Silvio aqui com Mônica conversando. Duas pessoas que passaram por poucas e boas na vida. Todos nós passamos. Dependente de classe social, meio, todo mundo passou. Então, a nossa conversa é assim. E você estimula, então, o paciente, você estima de quê? Cliente ou de paciente? Eu não tenho paciente porque você não é doente. Eu não tenho... Cliente, eu não gosto de cliente, porque é comum a gente fazer uma troca justa. Você tá investindo no seu autoconhecimento, você não tá me pagando. Tá. A relação com o dinheiro. Eu digo consulente, você é meu consulente. Ficou bonito isso aí. Não é bonito? Consulente é porque você está fazendo uma consulta que não é para a sua saúde física, mas trabalha com o seu mental, o seu emocional. Nós somos vistos como três esferas somente, que é o corpo, o mental e o emocional. Nós temos corpo, alma, físico, mental, nós temos a parte da energia que a gente carrega. E isto... Beba sua aguinha. Enquanto isso, eu vou fazer um convite para você que está acompanhando o nosso ColaboraCast. Quando vir aqui no nosso supermercadão da Bahia, mercadão em auto shop, não esqueça de almoçar no Moara. Tem comidas incríveis lá no Moara para você que quer pegar aquela moqueca, aquele arroz com o povo. Meu amigo, vou te dizer, no Moara tem frutos do mar como excelência e o final de semana aqui tem música ao vivo. Você não pode perder no Mercadão. Tomou aguinha? Deu tempo? Deu tempo. E também assim, como eu sou... Eu já te falei do perfil empata. Obviamente que você falou essa história. Eu até disse, pode ser fictícia. Mas eu sabendo que foi verdade, eu já sinto. Meu Deus. E aí tem toda uma questão. Eu falei das esferas da alma, corpo, físico, matéria, energia. E a gente... Ah, tem gente que fala, eu não acredito nisso. Você tem todo o respeito. São divididas em sessões, Mônica? Quando a pessoa vai ser atendida por você, você diz, olha, é bom que se faça uma, duas, cinco, dez sessões. Como é que você divide isso? Não, é super acessível assim. Tudo perpassa pelo desejo. Se você tem um desejo de buscar o autoconhecimento, bater um papo comigo, trocar uma ideia, como você quiser chamar, ou marcar uma consulta, ou você diz assim, Mônica, joga uma carta pra mim. Mas como é que você diz que você é católica, que você está jogando carta? Eu digo assim, a ferramenta de trabalho, independentemente se eu sou católica, ou de umbanda, ou do centro espírita, a fé que você professa é sua, a manifestação do seu trabalho é sua. Eu não posso dizer porque sua xícara é verde, não é verdade? Então, assim, o policial que é da igreja, eu vou dizer a ele porque ele usa uma arma, ou porque ele usa um cacetete, ou porque ele usa um algema, são ferramentas de trabalho dele, então na minha não se meta. Eu utilizo também os tarôs, os oráculos, as sementes, que às vezes você escolhe uma carta. Mostra aí, mostra aí, Mônica. Você quer saber? Aqui eu tenho... que as pessoas se confundem, porque uma... Vamos lá. O que você trouxe aí? Aqui eu trouxe três, baú de mensagens. Eu vou botar assim, três ferramentas que a Mônica usa em todas ou em algumas sessões, Mônica? Depende do consulente, se você quiser só ficar na conversa, a gente vai ficar na conversa, na retórica, e eu vou trazer a pontuação para você. Se você me falar, Mônica, eu quero fazer uma consulta tarô terapêutica, porque eu preciso saber porque eu não consigo me livrar disso, porque eu quero fechar o negócio, e eu quero fechar o negócio, e aqui eu não estou... Eu não consigo fechar esse negócio, tem algo que me impede. Aí a gente pode consultar. Usar cartas. Usar as cartas, tanto com uma tarô terapia, como... Quais cartas existem aí, Mônica? São cartas de quê? Eu trouxe aqui, eu trouxe o tarô dos anjos. Tá. Porque hoje eu trouxe um bem... Eu acredito em anjo da guarda. Ok. Eu... Quais são os anjos da guarda que tem? Infinitos. Infinitos. Tem nome? Não é esse de nome? Não, é o arcanjo Miguel. Arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel são os mais conhecidos. Para quem estuda a palavra, para quem pratica uma fé, ou lê a Bíblia, independentemente de religião, sabe que o anjo Gabriel comunicou a quem? A Maria. A Maria. Independente de você ser católico, cristão, não acreditar em Nossa Senhora, Nossa Senhora, ela estava na dela e o anjo apareceu a Maria. Para ela, sim. Esse anjo apareceu a Maria. Quem foi o anjo? Gabriel. O anjo Gabriel é o anjo da comunicação. É o anjo que... Ó, minha voz já até nem rouca mais ficou. Ah, só foi bom. É, é por aí. Para quem acredita. Então, o arcanjo Gabriel comunicou a Maria. Eu posso dizer a você que Maria é espírita? Porque ela viu o anjo, ela conversou com o anjo? Aí você fez uma pergunta difícil para mim, não sei responder. Não, não precisa responder. Eu posso dizer, então, que Maria ouve o anjo. Veio o anjo. Maria, não temas, porque encontraste graça diante do Senhor. Uau. Aquele que virá de ti será chamado de filho do Altíssimo. Aquele é o anjo Gabriel. O arcanjo Gabriel. E ele traz a comunicação. Toda vez que Deus, o Criador, o Universo, quer se comunicar, ele envia o arcanjo Gabriel. É o anjo que se comunica direto. Ele é o mensageiro. Ele fala. Ok. Depois, José, eu vou... Eu sinto muito, mas... Não, fique à vontade. Eu falo muito, mas você está falando. Eu estou aqui embaralhando, botando minha energia nas caras. E aí, José vai... E eu aqui na expectativa, né? Fica aí na sua. E aí, o que acontece? José, ele duvida que Maria não dormiu com o homem, né? É, eu também duvidaria, né? Pois é, né? Nós, plano 3D, vivemos nesse planeta denso. José, racionalmente certo, agiu com a consciência, mas amava a Maria. E aí, o anjo aparece pra ele, depois de algum tempo. Gabriel, novamente. Isso, José já pensando em abandonar a Maria. Claro. José pensava em si o coração e em abandonar a Maria. Só que ele sabia que Maria também, pelas tradições, que a gente não pode olhar uma história só baseada no contexto religioso, histórico, cultural. Claro. Ela iria ser apedrejada e ele amava. por mais que ela tivesse traído, José não era um homem ruim, né? Não queria que a mulher dele, que o amor da vida dele, vamos falar do amor. E José, deitado, dormindo, ou num momento de profunda introspecção, o anjo aparece. Aparece. O anjo não fala. Não é um ouvido. Não é a sua consciência. A consciência que fala com você é o seu eu superior, é Deus. Certo. O anjo aparece para... José. José era vidente? José era médium? Não sei. Não, vamos, vamos. É, não é retórica, né? Não é retórica. Eu gosto de jogar tempestade de ideias. Eu sou uma pessoa que eu penso, independentemente da fé, dos dogmas, do Vaticano, que eu gosto, leio as encíclicas, os documentos canônicos. Amo, mas eu tenho a minha... Tem que pensar fora da caixa lá. Vamos lá. Aí José, o anjo diz, José, pegue Maria, que o que ela concebeu é filho do Espírito Santo, tal, 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 tal. José era um homem de fé, acreditou. E ele já sabia que iria acontecer, porque lá atrás o profeta Isaías já tinha dito. Sim. Então, por quê? O que é que isso tem a ver com a taroterapia? tem a ver com a taroterapia? Que você, com crença limitante, você não. A pessoa? A pessoa. Porreta, eu sou católica, eu sou cristã, eu comungo, eu sou batizada, crismada, casada, já... só não fiz, só não tive ainda a... como é aquela... do corpo presente. Mas todos os sacramentos, menos o da ordem, eu tive. Tive cinco, faltam dois. Eu não vou ser padre, nem vou ser freira, não vou receber a ordem. Então, a missa de corpo presente, mas até a missa de unção dos enfermos eu já recebi. Que chamava extrema unção. Como é que eu posso duvidar que num tarot, numa... numa jogada de cartas de autoconhecimento, eu posso dizer assim, aqui eu vou dizer, escolha três cartas e deixe pra baixo. Eita, nós. Não é mágica? Não, pelo amor de Deus. Não é mágica. Não é mágica? É pro povo entender, Mônica, vai. Perfeito. Não é mágica, não é magia, não é mágica, nem bruxaria, nem adivinhação. Eu posso falar aqui de algum comportamento, de alguma situação. Uma carta de um passado recente, bote de cabeça pra baixo aqui. Puxa uma. Puxa. Um passado recente. Um passado recente de sua vida. Uma carta desse exato momento. Pense na sua energia de vida nesse exato momento. Então a gente vai pra presente, tá? Aqui tá no passado ou aqui vai pro presente? Sim. Eu não quero essa não. Posso voltar? Claro, sua energia, bota no lugar. Pronto, tá aqui. Já que você fez isso, eu vou embaralhar novamente pra que você, porque talvez essa carta se foi, a espiritualidade vai querer que ela volte em algum momento. Tá certo. Eu digo espiritualidade é o quê? É o Deus que tá em você, é a energia. Tá. Agora, passado, presente e um futuro próximo. Um futuro próximo. Escolha aí uma energia, o que você pensa. Tá. E o futuro próximo. Aí o que é que acontece? Essa carta aqui equivale ao seu passado, passado, o seu presente e o seu futuro. Eu vou cuidar pra mim aqui. Tá certo. Certo. Essa carta aqui é a carta dos enamorados. Fique à vontade. Tô desbloqueado. Numa tiragem de autoconhecimento é a carta de número 6 que fala de equilíbrio. Eu também trabalho um pouco com a parte de numerologia, entendendo que é um equilíbrio. E a carta dos enamorados fala que, de algum modo, há um apaixonamento pela vida. eu não tô falando de amor. Se for no campo amoroso, eu digo aqui o que tá acontecendo. Aí você tá no passado recente, se encantou, se apaixonou por uma pessoa, pode ser por um novo trabalho, ou seja, há amor no seu coração e há uma situação de destino de amor em sua vida. Que pode ser do amor, do trabalho, ou trabalhar com pessoas. Porque trabalhar com pessoas envolve apaixonamento. também. Nem todo mundo. A carta da justiça. Que coisa linda. É uma carta de número 8 que fala assim de conexão com o eu superior. O 8 fala assim de ciclos. A carta da justiça, ela traz o equilíbrio, traz todas essas cartas com vontade divina. Você não tem gerência sobre isso aqui. Esse que eu trouxe. nesse momento aqui, você está vivendo um momento agora de equilíbrio, justo, que você está recebendo colheitas e frutos do que você fez. E se for no campo do trabalho, é um momento de equilíbrio, de estabilidade, que você vai começar a ver que as coisas começam. Não é acomodar, é equilibrar, porque a vida da gente é cheia de altos e baixos. E o número 8 também. E aqui, essa daqui, o carro, é uma excelente carta. Fala de mudanças rápidas. E aqui tem uma coisa muito legal que é pra você pessoalmente. A carta do carro fala de um amadurecimento pessoal que você agora está sendo, você está assumindo o controle da sua própria vida sem interferências de terceiros. a carta do carro quando ela vem fala de mudanças rápidas, é uma carta ligada ao signo de câncer. Eu não sei se você qual é o seu signo, mas é ligada ao signo de câncer. A carta do número 7 fala de número da perfeição, número de conexão espiritual e a número 8 também. Então veja que sequência. Saiu na sequência aí. Que sequência. 6, 7, 8. Uma expansão. Aqui, a carta da justiça é que vem algo também muito bom ligado ao financeiro, ou um retorno, algo bom que você plantou. Então aí você diz assim, Mônica, aqui você pode ter agido com imaturidade, você pode ter perdido dinheiro no passado, você pode ter procrastinado resolver uma situação que você estava apaixonado. Se for no campo amoroso, aqui diz assim, você precisa agir de forma justa, equilibrada com esse amor que tem em sua vida. Agora está na hora de você amadurecer, Dilsinho. Então assim, essa daqui é somente uma, mas eu não faço somente com um, três cartas, eu tenho mais de 60 decks. Uau. De vários tipos, oráculo, mensagem de amor e tal. Então, por exemplo, eu digo assim, escolha uma carta aqui. Meu Deus. Rapidinho, Mônica, eu fiquei numa dúvida aqui agora. Diga. Essas cartas têm numeração de zero a... 22. Zero a 22? É, como se você fosse assim. É um ciclo da vida, né? Tá. O zero, se a carta número zero, a carta do louco, eu ia dizer, você agora está no momento de iniciar um novo projeto. A carta 22 é a do mundo. A carta do mundo é que diz, você cumpriu um ciclo da sua vida perfeito. Se cai no meio disso uma carta da torre, eu digo, está na hora, posso mostrar? Pode, por gentileza. Posso? Não vou ficar dando aula de tarô aqui aos outros não, viu? A carta do louco, olha ela aqui, a carta zero. Aqui fala que é o anjo da coragem, que você se lança, dá um salto de fé, você busca uma resposta interior para aquela insatisfação que você está vivendo após cumprir um ciclo e você dá um salto de fé. Você lançou isso aqui há quanto tempo? Esse lugar, um exemplo, precisa me responder. Aí você disse, lá atrás, quando você pensou isso aqui, eu falei, é insight, isso aqui é o salto de fé. A carta da força é a espiritualidade, é Deus, o universo lhe dizendo, você está certo, você está domando seus medos, você está equilibrando. Quando vem a força e a justiça, é muito bom. Porque fala, não é que, não, duvide da sua capacidade, está perto de você receber aquilo, não tenha medo, não resista, você está quase chegando lá. Então, tem vários significados. A carta do enforcado é uma carta não muito legal, ela é uma carta também que fala de descoberta, despertar espiritual, é uma carta que fala de você conectado com Deus, ou não querendo ver uma situação, ou não querendo decidir sobre algo. Segure agora, segure, pronto, se você quer aprender mais aí, vai ter que fazer lá, como é que você dá um nome, me fala de novo. Dá, uma consulta, uma consulta, uma consulta, você vai passar aí com a Mônica, uma consulta, psicoterapêutica, ou taroterapêutica, você é que vai me dizer, se você só quer, escuta, Mônica, eu não quero tarot, eu não acredito, não confio, tudo certo, vamos aqui. É, pronto, tá fechado, então vamos para a próxima carta, para a gente fechar, viu Mônica, e a gente vai ficar aí em aberto um loop aqui, para você voltar quantas vezes você quiser no nosso podcast. Com certeza, porque o processo de autoconhecimento, não é... Não é finito, Estagnado. Muda o tempo todo. O tempo todo, e você também sabe que precisa buscar sempre se conhecer, a Mônica de ontem não é a mesma, você já te falei, então aqui você, cada dica, porque no final são conselhos, depois, aí eu digo, vamos ver se o que a gente conversou tem a ver com as cartas, então a gente tira um baú de mensagens, às vezes eu tiro outros oráculos, é claro que eu podia ter trazido outros, mas não, vamos deixar curiosos. Mônica, eu ouvindo essa frase sua aí, eu me lembrei de uma frase muito interessante, que fala assim, nenhum ser humano consegue pisar no mesmo rio duas vezes, primeiro porque o rio já correu, já não é o mesmo, e o ser humano também já mudou, e eu acho essa frase fantástica. Vamos lá, para a gente encerrar, vamos nessa aqui que você ia me mostrar agora. Então, você falou uma coisa legal, eu sou ribeiro, ribeiro vem de rio, o rio não contorna duas vezes o mesmo lugar, e o rio corre, e é a vida, cíclica, não é uma reta, a gente quer seguir, é uma espiral também. Aqui é como se fosse aconselhamento, meu processo todo de avaliação, minha formação, é avaliar o processo, você lá atrás falou que as pessoas querem logo o resultado, mas a gente está vivendo o Mindfulness agora, esse momento, atenção plena, eu esqueci completamente o meu celular. Então, se eu falasse assim, vamos lá, Dilcion, escolha aqui uma mensagem para você hoje, carregar com você hoje. Tá, eu posso tirar? Claro, a sua energia. Escolha uma carta. Olha só, deixa eu botar essa aqui para baixo também. Aí você pode embaralhar também, se quiser. Olha só, olha só aqui, tá aqui pessoal. Para depois não dizer... É, mas isso aí você viu que saiu na sequência, puxando de pontas diferentes. E olha que embaralhou. Eu fiquei... E olha que eu estou fazendo aqui. Olha lá, viu, Mônica, eu vou embora agora, atenção, atenção, eu vou pegar essa aqui. Pronto, o resto aí guarda, como é que é? Eu guardo. Então, tome essa aqui. Eu guardo, eu queria que você mesmo lê. Eu mesmo lê? Para depois não dizer que eu estou inventando. Olha, Mônica, não espere resultados, mas continue investindo. Não é o momento de procurar segurança e definições. É hora de arriscar-se. O quanto a sua natureza lhe permitir. Siga em frente. Eu falei o que da carta do carro? Mudanças rápidas. O que mais, Mônica? Seguindo em frente. Seguindo em frente. Triunfo. Você tomando rédeas da sua própria vida, sem interferência de terceiro, porque durante a sua vida, as pessoas vão tentar te dissuadir do que você precisa fazer. Sim. Porque a falta de coragem do outro, eles querem putar na gente o medo deles. Não aceite. Ok. Autoconhecimento é você saber o que você quer. Então, essa é a carta do carro. Agora, bota essa aqui. Eita, nós. Vamos lá, baú de mensagem. Mais uma mensagem. Bora lá. Eita. Eu adoro. Baú de mensagens. Você que caia no campo amoroso, você que seja uma decisão. Será que vai cair aqui? Quem sabe, quem sabe, você e sua filha, sua esposa, seus amigos. E meu filho também. Bota meu filho também. Ah, você tem filho, pera. A carta da justiça, eu tenho filho e filha. Ah, beleza. Ah, então ótimo. É, que depois fica um ciúme danado. Pois é, né? Não pode. É, fechou. Adilson, você tá me embaralhando com o Tony. É, eu não sei nem embaralhar, na verdade. Mas pode botar aqui. Vai aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Como é o nome dessa carta aí agora? Esse aqui é o baú de mensagens. Baú de mensagens. Sempre no final, eu deixo uma mensagem pra que você reflita, né? Sim. E às vezes, a mensagem tem tudo a ver com a consulta. Claro que a gente aqui não fez uma consulta. Fez uma simulação. É, foi um bate-papo. Que também no universo nada é coincidência. Tudo é sincronicidade. É verdade. Vou ler aqui, hein? Foi, não. A calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação. Perfeito. Inclusive, pro autoconhecimento. Ah. Que a gente precisa buscar momentos de silenciar. Você trabalha, quando você tá aqui organizando o seu estúdio, sua cabeça tá pensando em mil coisas. Ah. É preciso silenciar. O autoconhecimento perpassa pelo silêncio também. Pela busca, pelo desejo, escutar o rio, o mar. Ah, é coisa de, como é, holístico. Que seja. Ou entrar num templo, ou numa mesquita, ou num terreiro, ou na beira de uma cachoeira, ou no seu culto. É uma conexão espiritual. É uma conexão espiritual. porque nós não somos dissociados da nossa alma, da nossa essência. E às vezes, a gente tá se deixando perder. A nossa essência tá se perdendo com o barulho do metrô, com os afazeres, com o celular. Não é porque nós somos mediáticos que a gente precisa desconectar da alma. Ok. Então, se eu posso dizer pra vocês uma mensagem final de ressignificação, sair do lugar, as pessoas julgam, as pessoas, quando alguém jovem como eu, o tio meu dizia assim, poxa, minha sobrinha, até um mês pra meu tio, Marcão, ele falava assim, desperdício das ouro, uma mulher bonita dessa, viúva, igual a você. Porque ele queria dizer que eu fiquei viúva jovem e que era um desperdício não ter uma figura masculina do meu lado, como a que eu tinha. Vontade divina. Eu não posso ficar na posição do lamento, nem vou sair por aí procurando trocar energia com qualquer pessoa. Eu já falei que a energia passa pela relação. Então, eu comecei a canalizar o meu amor para leituras, para o meu bem-estar, o silencial, ouvir minhas músicas, comer uma boa comida e no cinema sozinha, tomar o meu café. Tenho muitas amigas, tenho muitos amigos, casais, que foram uma longa história, mas eu não posso depender dessas pessoas. Mônica, eu vou abrir um loop aqui para a gente deixar, você vai voltar. Vou. Você vai voltar. Até porque vai ter que responder essa pergunta que eu vou deixar aqui. No início do nosso bate-papo, você disse que ficou casada com o Carlos por cerca de um pouco mais de 30 anos, 35? Não, eu fiquei casada há 28 anos e namorei 8. É, porque juntando tudo, relacionamento é 36 anos. Vamos fazer conta da minha idade, 53 anos. Está lindo, está lindo. Bem vividos. Bem vividos. E aí, o que acontece? Você me falou, passei por esse tempo todo de relacionamento e você mencionou uma frase que me intrigou muito, sem briga. Sem briga. essa pergunta eu vou fazer, mas você não vai responder agora. Isso é para ficar a promessa do seu leitor. Sem nunca me mandar ir a... Olha, olha, isso vai ficar para uma próxima resposta. Certamente, é muito difícil, muito raro. Olha que eu sou casado há 13 anos, trabalho com aconselhamento de casais, trabalho com encontro de casais também. Sim, eu fiz, trabalhei, fui coordenador. E olha só que coisa, dificilmente nessa história, que eu faço isso há mais de 10 anos já, né? Ficou 22. Ou seja, que vai ser cedo. Né? Comecei cedo. Se a gente falar, dificilmente você acha alguém que me diz assim, cara, eu nunca tive um negocinho assim de uma briguinha. É difícil achar. Ou você acha que é fácil. Chegar ali na esquina, achou alguém e diz ele, você nunca brigou com o seu esposo? Você acha que é fácil ou difícil achar? É super difícil. Achar alguém que não briga. Que não briga. Que não teve uma rusga. Você me disse, cara, eu passei esse tempo todo, só não... nunca briguei com o Carlos. Nunca dormi uma noite sem dar um beijo. Nunca fiquei sem... Olha só, a pergunta vai ser você respondendo a próxima. Qual foi o segredo pra que você passasse todo esse tempo com o Carlos sem brigar? Não vai responder agora, Mande, que eu sei que você tá por dentro aí. Ai, meu Deus, eu tenho que falar. Você vai falar no próximo encontro, só você também. Agora é um compromisso com você. Compartilha pra geral esse vídeo. Dá like, joinha, gostei. e bota aí, conta, 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 que Mônica... Rapaz, eu não sei, Mônica. Esse segredo aí eu vou precisar saber também, viu? Vamos combinar. Vamos lá, que eu preciso transmitir esse conhecimento pra galera. Você quer que eu fale agora? Não, não, Mônica. Obrigada. Obrigado. Um prazer. Que bom, que energia legal. Pra carta. Pra carta. Se não, eu vou botar no bolso aqui, viu? Número 53, ó, dá 8. Novamente a carta que deu da justiça. Da justiça. Eita, nós. Número... Você que data de aniversário? 29 de agosto, mês 8. Olha só. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Pessoal, um abraço a todos até o nosso próximo ColaboraCast. Um abraço. Obrigada a vocês. Seguem lá na nossa página e se quiserem uma consulta, estamos aqui. Um abraço. All right.